E aí meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, trazendo mais um vídeo no canal E hoje eu vim trazer vídeo de comprinhas, eu fiz algumas comprinhas de make e queria compartilhar com vocês o que eu comprei A primeira loja que eu fui, foi uma lojinha bem baratinha daqui de Salvador Que a maioria das coisas você encontra tudo na metade do preço que normalmente é nas lojas Que foi a Lili Biju, eu vou deixar o Instagram deles passando aqui na tela Pra se vocês quiserem, e foram de Salvador ou região, vocês vão lá comprar porque tipo é muito barato mesmo gente E foram essas coisinhas aqui que eu comprei lá Inclusive esse brinco também é de lá, que eu comprei nesse mesmo dia Gente, ele custou 3 reais Esse brinco aqui custou 3 reais e ele é folheado Bom, eu comprei essa esponjinha aqui Que ela custou também 3 reais Ela é bastante macia gente, muito macia mesmo Comprei também essa paletinha aqui da Louis Ansi Ela se chama Splendid Eu vou começar a treinar a fazer esfumado E eu comprei logo essa paletinha aqui Pra quem me conhece sabe que eu não gosto de sombra Então eu vou começar a aprender a fazer sombra, esfumado, essas coisinhas assim Eu só tenho uma paleta, aí resolvi comprar essa Vem até com alguns glitter também Achei muito bonita ela Comprei também cílios postiços que eu gosto bastante Eu comprei esse lip tint aqui que eu já tô usando Tô gostando bastante dele Ele é da Zanf É muito bom gente, ele dura bastante no lábio E comprei também gente, esse óleo rejuvenescedor Ele custou 2,50 Nessa outra lojinha Que se chama Beauty Ponte Eu comprei algumas coisinhas que eu não achei lá na Lili Biju E vou mostrar pra vocês o que é que eu comprei Comprei essa bruma fixadora da Ruby Rose Que eu já tava querendo ela há muito tempo Pra usar antes e depois da maquiagem Ela tem um efeito mate Ela fixa, hidrata, tonifica e matifica a pele Também comprei essas esponjinhas aqui de queijinho Elas são muito úteis As minhas já estavam bem velinhas Então eu resolvi comprar também E também gente, comprei esse pó translúcido aqui da Playboy Também que eu já tava querendo já comprar ele Ele é nessa cor aqui E ele foi R$16 Bom gente, essas foram as minhas comprinhas E como minha gaveta de maquiagem Tá precisando dar uma organizada Então eu vou gravar organizando pra vocês Tá bom? Vou tirar ela do guarda-roupa E vou colocar ela aqui em cima da cama E vou arrumar com vocês Aqui gente, estão minhas comprinhas E aqui está minha gaveta Acabei de tirar de lá do guarda-roupa Olha só a baderna que tá isso aqui Meu Deus do céu Então eu vou dar uma organizada aqui com vocês A única coisa que tá organizada é os pincéis mesmo Que eu dei uma lavada neles ontem E só Porque o resto tá uma bagunça Então eu vou tirar aqui Antes que vocês me perguntem o que é que eu guardo aqui Eu guardo minhas joias Só que não Tudo bijuteria Mas aqui é pulseira, brinco, anel Relógio Essas coisinhas Até alguns acessórios de cabelo também guardo aqui Fica mais fácil na hora de me arrumar Então vamos lá que eu vou organizar tudo com vocês Fica mais fácil Fica mais fácil Fica mais fácil Fica mais fácil Então gente Ela organizada ficou assim Aqui os pincéis Eu coloquei a esponjinha nova aqui também Batom Aqui também tem batom O lip tint Aqui é um gloss O olho também eu coloquei aqui Aqui é de cabelo Aqui é de cabelo que vocês já viram Aqui é os acessórios Anéis, brincos, etc Nessa sacolinha aqui Nessa sacolinha aqui eu tenho pinças, lâminas de barbear e algumas coisinhas aqui dentro Aqui dentro eu tenho esponjinhas, coisa para olhos Pó, tudo de pó e acabamento aqui Aqui é só produtos de pele, corretivo, base, tudo de pele aqui, líquido no caso Aqui os cílios, aqui o pó e o hidratante de pele Aqui as paletas Pronto gente, ficou melhorzinho do que antes né Tô precisando arranjar um espaçozinho para colocar minhas coisas de maquiagem Porque aqui já tá ficando apertado Mas por enquanto a gente segue nessa gaveta aqui mesmo E é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de comprinhas barra arrumação das minhas maquiagens Um super beijo gente e até o próximo vídeo Tchau